Não chama o Júnior de Jazz Cê já sabe, tamo tipo Lotus Se prepara, ninja tá com o sócio Tamo zonzo, saque deixa eu tonto Ligo o carro, só jetão de Volvo Cê já sabe, tamo tipo Lotus Se prepara, ninja tá com o sócio Tamo zonzo, saque deixa eu tonto Ligo o carro, só jetão de Volvo Tipo Lotus, grudei no Ju Ganhei de longe com meu sharingan Faca no rim, ninguém me pega Dizimando moleque no tatam Massaro win, brota inimigo, nós corta no xin Pula da banda, nós canta pneu Tira uma onda com as mina Pelo vermelho com China Pode falar o que quiser Fala de nós, porque é o que nós quer Peita de frente não é Catana, canta fácil né mané Pode falar o que quiser Fala de nós, porque é o que nós quer Peita de frente não é Catana, canta fácil né mané Cê já sabe, tamo tipo Lotus Se prepara, ninja tá com o sócio Tamo zonzo, saque deixa eu tonto Ligo o carro, só jetão de Volvo Cê já sabe, tamo tipo Lotus Se prepara, ninja tá com o sócio Tamo zonzo, saque deixa eu tonto Ligo o carro, só jetão de Volvo Tua mina já caiu na vara Fatia deixa eu puxar ximei Pode me chamar de xeraco Tua mina foi só mais um prato Conhecido como ledal Juntos, sua mina senta no pau Puro, outro 3 gramas de doce 64 horas que a tua mina fica boladona de amor E ela se abre, e ela se abre Tipo flor de Lotus Flor de Lotus Flor de Lotus Cê já sabe, tamo tipo Lotus Se prepara, ninja tá com o sócio Tamo zonzo, saque deixa eu tonto Ligo o carro, só jetão de Volvo Cê já sabe, tamo tipo Lotus Se prepara, ninja tá com o sócio Tamo zonzo, saque deixa eu tonto Ligo o carro, só jetão de Volvo